E o ambiente, uma lagoa de água doce que fica no bairro Jabutiana e beneficia a localidade há 40 anos, pode deixar de existir. Nós já mostramos este caso outras vezes aqui no Balanço Geral Manhã. Esta lagoa, pessoal, ajuda inclusive no escoamento da água da chuva, certo? Para evitar inclusive alagamentos. A gente sabe que de vez em quando ou de vez em sempre, quando chove ali na região, algumas ruas da Jabutiana ficam alagadas. Porém, contudo, entretanto, uma obra da Deso já aterrou parte desta lagoa. Outra preocupação de ambientalistas e também de moradores lá da região é com a sujeira deixada por pessoas que jogam o lixo ali no local. Para alertar sobre essas situações, um grupo de moradores, estudantes e membros de associações que lutam em favor do meio ambiente, todos eles fizeram um dia de limpeza em forma de protesto ao desmatamento da região e também ao aterro da lagoa. A reportagem na sequência na tela do BG Manhã. O mutirão de limpeza da Lagoa Doce teve como objetivo chamar a atenção para a necessidade de preservar o lugar que abriga diversas espécies da fauna e flora. A Lagoa existe há mais de 40 anos no bairro Santa Lúcia, na região da Jabutiana, e ajuda também no suporte de enchentes na localidade. O objetivo da gente aqui é conscientizar a comunidade toda recolhendo lixo que estão sendo deixados pela comunidade, pela própria comunidade. Ninguém vem a me dizer que veio com o vento, não. A própria comunidade que traz, hoje a gente está fazendo esse ato aqui para conscientizar todo mundo que a natureza tem que ser bem cuidada. A importância que ela tem, no caso em época de enchente também, que ela acumula água da chuva, impede que tenha grandes enchentes no bairro. Por isso a gente está aqui hoje para apoiar e organizar essa atividade de limpeza, justamente para conscientizar nessa questão do lixo e também para se mostrar contrário ao aterro da lagoa. Uma obra do governo do estado para a construção de uma estação de tratamento de esgoto tem preocupado os moradores, que dizem que a Lagoa Doce está sendo aterrada. Esse aterramento é um crime ambiental. A gente poderia estar tendo uma lagoa, uma área de proteção ambiental, como lá em Salvador tem a Lagoa do Abaeté. Uma área de proteção, uma lagoa daquela, todo mundo respeita, todo mundo valoriza e foi uma luta da comunidade. Por que aqui a gente não pode ter da mesma forma? Por que aqui a gente não pode ter uma lagoa da mesma forma que eles têm lá? Então temos que lutar por essa lagoa sim, porque a gente está vendo que é meio ambiente, isso é um crime ambiental e é uma área de proteção ambiental. Isso é um crime e a gente não pode aceitar. Primeiro é mostrar que a gente não desistiu dessa luta. O que está fazendo aqui com a Lagoa, desmatando a natureza, os animais, isso não se faz. A gente quer explicação. Que pelo menos se parasse um pouco essa obra e explicasse à comunidade o porquê, mostrasse algum estudo, comprovando que isso realmente não tem o que se fazer. Mas a gente já mostrou que tem uma outra área que pode ser utilizada para se fazer a obra. Porque a obra é importante, mas não da forma como se estão fazendo. Então o ato de hoje é para mostrar que a luta não acabou, que a gente também quer fazer um ato de conscientização para a população que joga o lixo no local inadequado, para que inteiro que está prejudicando cada vez mais a gente está hoje vivendo num estado onde a gente não tem conservação do nosso meio ambiente. Além do aterramento, este morador denuncia também a canalização de água do rio Pochim para a Lagoa. Está contaminando a água do rio Pochim, água poluída. Essa área da Lagoa que a gente tem aqui é uma área de vazante nas cheias, que a gente tem problema de cheias aqui, enchentes, desde o início da década de 80, que é a construção só na 100JK. Então, diante dessa problemática, a gente pede que interrompam essa ligação que foi feita aí clandestinamente. Interrompam essa ligação que está contaminando o restante da Lagoa, uma vez que eles já aterraram mais de 40%. A gente quer uma área de preservação ambiental. A gente não quer um poço de reserva para fossa. É uma área para preservação ambiental e basta. É só isso que a gente pede.